Eu faço de tudo Só pra ver você Mesmo sem coragem Eu telefono Só pra te dizer Baby, I love Dance o namo Comigo Baby, I love Dance o namo Comigo Eu só vejo o sol Se for Se for nos teus olhos Lua que sai do mar Pra nos iluminar Eu só vejo o sol Se for Se for nos teus olhos Lua que sai do mar Pra nos iluminar Baby, I love Dance o namo Comigo Baby, I love Dance o namo Comigo Eu só vejo o sol Se for Se for nos teus olhos Lua que sai do mar Pra nos iluminar Eu só vejo o sol Eu só vejo o sol Se for Se for nos teus olhos Lua que sai do mar Pra nos iluminar Baby, eu só vejo o sol Baby, I love Eu só vejo o sol Dança o namo Dança o namo Comigo Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah, yeah Mesmo que seja na terra Mesmo que seja no mar Mesmo que seja em qualquer lugar Mesmo que seja na terra, mesmo que seja no mar Mesmo que seja em qualquer lugar Mesmo que seja na terra, mesmo que seja no mar Mesmo que seja em qualquer lugar Mesmo que seja na terra, mesmo que seja no mar Mesmo que seja em qualquer lugar